Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar sobre aritmética para computadores. Nesse capítulo do livro, capítulo 3 do livro, a gente vai dividir esse estudo de aritmética para computadores em dois casos. O primeiro caso, a gente vai falar sobre operações pinteiras, som, 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 multiplicação, multiplicação, divisão, e depois a gente vai falar de números de ponto flutuante, representando como a gente representa o número de ponto flutuante, e as operações que a gente vai fazer nesses números. Então, para começar, a gente já viu a representação de números inteiros, como um complemento de dois, complemento de um, sinal, magnitude, então isso eu estou assumindo que já foi tudo compreendido, então a gente já vai direto para a adição de inteiros, como é que a gente faz a implementação da adição de inteiros dentro de uma máquina. A ideia aqui é a gente usar o mesmo mecanismo que a gente faz com papel e lápis, é exatamente a mesma coisa, a diferença é que quando o papel e lápis, tipicamente a gente está trabalhando em base 10, e aqui a gente está trabalhando em base 2, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre como o circuito para isso é montado e tudo mais, mas por enquanto vamos só fazer a parte da teoria. Então imagina que eu tenho, aqui no meu caso, eu quero somar, eu quero somar dois números, 7 e 6. 7 em binário é 1, 1, 1 e 6 é 1, 1, 0. No caso aqui a gente está trabalhando com 6 bits, então cada número tem 6 bits. Então está aqui, 7 mais 6. Então vamos começar a soma, 1 mais 0 dá 1, 1 em binário é 1 mesmo, fica 1. Então o vai 1 que a gente fala em português, em inglês se chama carry, o vai 1 aqui na verdade vale 0, porque a gente não tem nenhum 1 para levar. Então fica 0 aqui. E a gente soma o que veio do anterior e soma com o que a gente já tem ali. Então 0 mais 1 mais 1 dá 2, 2 em binário se escreve 1, 0. Então esse 0 fica aqui, esse 1 vai para o vai 1 e está aqui em cima, vai trazido para cá. E soma aqui, 1 mais 1 mais 1, temos 3. 3 em binário é 1 e 1. 1 e 1 fica esse 1 aqui, vai 1 para cá e esse 1 sobra aqui para o carry, vai 1. 1 mais 0 mais 0 dá 1, fica 1, vai 0, 0 mais 0 dá 0, acabou a conta aqui. Então a gente tem aqui 7 mais 6, aqui a gente tem 13, que é 1 mais 4, 1 mais 1 mais 4 mais 8, a gente tem 13. Ok, então o que pode acontecer? Quando a gente somar dois números pode acontecer de ocorrer um overflow. O que é um overflow? Ou é quando o número, o resultado da operação que a gente fez, está fora da faixa suportada. Então por exemplo, se a gente estiver trabalhando com 5 ou com 4 bits, né? Se você estiver trabalhando com 4 bits, o maior número que a gente consegue representar em condimento de 2 positivo é o 7. 7, que é todos os 1s aqui, né? Ligados e o último bit aqui 0 para indicar que é um número positivo, né? Então se eu somar 7 com 1, o que vai acontecer? Esse 1 vai 1, vai 1, vai 1, vai 1, vai 1, vai ficar 1, 0, 0, né? Então eu subi dois números positivos e tive um número negativo. Quando isso acontecer, quer dizer que a gente teve um overflow. Então quando a gente tiver dois operandos positivos e a gente somar o resultado para o número negativo, a gente sabe que houve um overflow. A precisão que a gente tem, o número de bits que a gente tem para representar o resultado não for a suficiência. Da mesma maneira, ocorre quando a gente tem a adição de dois números negativos. Se um número negativo mais outro número negativo for menor do que o menor número que eu consigo representar, o sinal vai ficar positivo do resultado. Então quando eu somo dois números negativos e o resultado vira positivo, eu somo dois negativos e o resultado vira positivo, significa que eu tive um overflow. Por outro lado, a gente nunca vai ter um overflow quando a gente somar um positivo e um negativo. E se você pensar bem, é mais ou menos claro de ver isso intuitivamente, por que isso acontece. Porque quando você soma dois números, um negativo e um positivo, o resultado vai estar entre esses dois números. Então o resultado vai estar mais próximo do zero do que qualquer um desses números. Porque o positivo puxa o negativo em direção ao zero e o negativo puxa o positivo em direção ao zero. O resultado é no meio dos dois. Então você nunca vai ter um overflow. Se os dois números de entrada eram o número que era representado, a soma de positivo e negativo sempre vai ser representada. Ok. Falamos sobre a adição. Então basicamente o que a gente vai fazer é usar o algoritmo que a gente está acostumado, papel e lápis, toma ele digita a digito, vai fazendo os vai um, em inglês chamado carry, vai fazendo os vai um, até você ter o seu resultado. Rebatendo aqui um, falando de novo aqui do exemplo, então imagina a gente está trabalhando com 4 bits, então com 4 bits o maior número positivo que a gente consegue representar é 7, né? Aqui em base 10 é 7, a gente escreve assim. Se eu somar mais 1 no 7, que é representado assim, então 7 mais 1, a gente sabe que isso aqui deveria dar 8, né? Então 1 mais 1, isso aqui vai dar 0, vai 1, isso aqui vai dar 0, vai 1, isso aqui vai dar 0, vai 1, e aqui vai dar 1. Então o resultado aqui é 1, 0, 0, 0. Se você olhar sem prestar atenção, isso aqui parece que está indicando que é o número 8, né? Então aqui vale 1, vale 2, vale 4, vale 8. Isso aqui é o número 8. Mas não, porque lembra que a gente está usando 4 bits para representar o número em complemento de 2, então esse primeiro bit é o bit de sinal, né? Esse primeiro bit é o bit de sinal. Então aqui o que a gente está tendo aqui é um resultado negativo. para uma soma de dois números aqui, que eram positivos, né? O resultado deu um número negativo. Tá? Mesma coisa com o número negativo. Falamos da adição. E a subtração? Como é que a gente faz a subtração? Bom, é fácil, a gente já falou no complemento de 2, né? A subtração basicamente é você fazer a soma de um número negativo com um positivo. Do mesmo jeito que a gente faz a soma e tudo dá certo. Então vamos dar um exemplo aqui. 7 menos 6 é a mesma coisa que 7 mais menos 6. Então 7 mais menos 6, está aqui a representação de 7. em binário, né? Com vários dígitos, 0 aqui na frente. Então vamos dizer que tem 32, 64, pouco importa. Menos 6 em... Também aqui em complemento de 2, em binário, né? Com tantos dígitos quanto 7. Isso é somando. 1 mais 0, 1. 1 mais 1 dá 2. 0 vai 1. 1 mais 1 dá 2. 0 vai 1. 1 mais 1, 0 dá 1. 1 vai carregando para cá e o resultado que a gente vai ter é esse aqui, né? Mais 1 como a gente esperava. Então é fácil, né? Como a gente transforma o número positivo no número negativo de novo? Então a gente simplesmente pega, né? Então se a gente quiser transformar o número 5, né? 5 em binário é 1 mais 0 mais 1, né? Então esse 1 vale 1, esse aqui valeria 2, esse aqui vale 4, então 5. Então vamos dizer que a gente está trabalhando com 4 bits. Esse aqui é o bit de sinal. Então 0, 101, 105. Como é que a gente faz para transformar isso aqui em menos 5? A gente inverte todos os bits. Então fica 1, 0, 1, 0 e soma 1. Vai ficar 1, 1, 0, 1, né? Então isso aqui é menos 5 em binário. Bom, isso do lado da implementação, da operação, né? Então a gente já viu as instruções do MIPS para fazer toma, subtração e tudo mais, né? Como é que isso é lidado do lado da sua linguagem de programação, né? Como é que ela lida com isso? Bom, algumas linguagens, por exemplo, o C, elas não estão nem aí para o overflow. Elas simplesmente usam as instruções de U e sub U do MIPS, né? Como se fosse unsigned. Isso funciona porque, como a representação está tudo em complemento de 2, se somar com o sem sinal, tanto faz, basicamente é a interpretação do último bit, que faz a diferença, e fica a cargo do programador, se quiser, verificar. Usando aquelas regrinhas que a gente falou, né? Soma de dois números positivos dá negativo, se a gente fica com o overflow. Somar dois números negativos e ficar positivos, se a gente fica com o overflow. Então faz o uso dessas regrinhas que você detecta dentro do C, né? Então a linguagem C faz isso desse jeito. Por que a linguagem C faz isso desse jeito? Lembre-se que a linguagem C foi feita num momento que o hardware era bem mais simples e tudo mais. Então a ideia é que isso pudesse rodar em qualquer lugar e não era tudo hardware que dava esse tipo de feedback depois da operação, né? Se a operação foi feita com sucesso ou não. Com sucesso eu quero dizer que teve overflow ou não, né? Já outras linguagens como ADA e Fortran, Fortran especificamente foi criada para trabalhar, né? Com o inglês, matemática e tal. Elas lançam as sessões quando ocorre um overflow, né? E aí nesse caso elas, em vez de usar essas operações add-1 e sub-1 do MIPS, elas usam as instruções add-1 e sub-1 do MIPS. Quando ocorre um overflow, o que ela acaba fazendo no MIPS é invocar um tratador de sessões. Como que isso funciona? Mais pra frente no curso a gente vai falar sobre as sessões, mas basicamente ela pega o Program Counter e salva num outro registrador chamado EPC. Exception Program Counter. Esse Exception Program Counter ele é um registrador além daqueles 32 que a gente falou de propósito geral e serve para guardar o Program Counter quando você vai tratar uma sessão. Falta para o tratador de sessão pré-definido e aí tem essa outra instrução que se chama MFC0, Move From Co-Processor Register, que pode ser usado para recuperar o valor desse registrador aqui, EPC, e voltar ao ponto do erro logo depois de onde aconteceu o erro, né? Então é assim que o Fortran e a ADA fazem esse tratamento. E mais. Existem algumas maneiras da gente usar essa ideia da soma usando uma cadeia de carry particionada. Então, vamos voltar para o exemplo ali para explicar o que eu estou querendo dizer com essa cadeia de carry particionada. Imagina, o negócio não caiu mais impago, agora, clear aqui. Agora foi. Feito aqui o negócio. Então, imagina que a gente simplesmente vai lá e a gente tem aqui 6 bits que a gente está trabalhando, né? A gente vai lá simplesmente e corta esse vai 1. Finge que não existe, né? A gente desabilita esse vai 1 aqui. Esse cara aqui não existe. Deixa ele existir. E aí eu coloco dois números para serem somados aqui. Então, por exemplo, eu estou somando 0 mais 0 e 7 mais 6. O que vai acontecer se eu somar desse jeito, ignorando esse vai 1? O resultado que eu vou ter aqui de 7 mais 6 vai ser um número negativo aqui, né? Vai ficar 1, 0, 1, porque eu estou trabalhando com o número de 3 bits agora. A soma dos zeros aqui vai ser 0, 0 e 0, né? Esse 1 aqui não vai existir porque não vai ter tido esse vai 1, vai ter sido 0. Então, vai ser 0 mais 0 mais 0, que é 0. Então, o resultado vai ser 0, 0, 0, 1, 0, 1. Então, eu fiz duas somas, né? Somei dois números usando esses dois registradores que eu já tinha, que eram de 6 bits. Agora, fiz duas somas porque eu usei dois números aqui. Estou somando quatro números no total, né? Só com 3 bits. Essa é a ideia de algumas extensões que existem em alguns processadores de operações vetoriais. Então, os processadores mais modernos, eles têm alguns registradores de 512 bits. E aí, você pode particionar esse registrador, por exemplo, de 32 em 32 bits, ou de CCP4 em 64 bits. E aí, quando você faz a soma desses dois registradores, você, na verdade, está fazendo a soma de vários números ao mesmo tempo. A maneira que ele faz essa implementação, ali na soma, por exemplo, é cortando aqueles caminhos de carry. Então, você, com uma instrução, você soma 4 ou 5. 4 ou 8, né? 5 é difícil, né? Porque tem que ser, normalmente, um por 2, né? 4 ou 8 pares de inteiros de uma só vez, né? Esse tipo de instrução, em geral, é chamado de SIMD, em inglês, né? Então, Single Instruction Multiple Data. Então, uma operação de soma, no nosso caso, ali no nosso exemplo, somou dois pares de números com uma única instruções. E aí, tem processadores que são vetoriais, né? Eles têm registradores de 124 bits e tal, para fazer essas operações como se tivesse um vetor de vários inteiros e tudo mais. Então, placas gráficas, normalmente, oferecem esse tipo de funcionalidade, processadores de placas gráficas. A gente tem outro tipo de operações, que é comum em coisas multimídia, são operadores com saturação. Então, quando você vai somar dois números que vai dar overflow, ao invés de dar overflow, ele dá o maior número possível. E isso é interessante, porque, por exemplo, se o áudio for muito alto, você não quer que você gere um sinal, ali, que está representado como um número negativo, né? Você quer que ele fique no volume mais alto possível, se ele passou do limite. Se você tem um pixel ali, que o brilho dele, quando você calculou, se você está passando algum filtro, por exemplo, nele, e o brilho dele que você calculou é maior do que o máximo que você pode colocar, não faz sentido você botar um número negativo, que é, eventualmente, um número muito pequeno, né? Que o pixel vai ficar escuro. Não, não, isso aqui é o pixel mais claro possível. Então, você usa uma operação com saturação, né? Então, alguns processadores têm algumas operações de soma, subtração, que são com saturações. Tipicamente, os processadores são os DSPs, né? Que são processadores ou circuitos dedicados para fazer tratamento de dados multimídia. Tá legal? Então, esse vídeo a gente para por aqui. No próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão de interno. Tchau. 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 Tchau.